Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Stephanie Sestari, aprovada em primeiro lugar na PGM de Vinhedo e está aqui presencialmente no Estratégia para contar um pouquinho sobre a história dela. Stephanie, seja muito bem-vinda ao Estratégia. Parabéns pela sua aprovação. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui, sempre foi um sonho, na verdade. Bom, parabéns pelas aprovações, né? A gente já vai saber aqui que tem várias aprovações, trajetória extensa nesse mundo dos concursos, mas primeiro se apresenta para o pessoal que está assistindo. Bom, meu nome é Stephanie, eu tenho 30 anos, sou formada em Direito pela PUC Campinas e em Ciências Sociais pela Unicamp. E como que começou, Stephanie, essa sua trajetória de concurseira? Olha, eu entrei na faculdade pensando já em fazer concurso público. Eu nasci no dia 28 do 10, que é dia do funcionário público, então eu sempre brinquei com a minha família, olha, eu nasci para isso, né? Só que durante a faculdade eu não tri esse sonho, sabe? E chegou um momento que eu comecei a fazer estágio em órgãos públicos, depois voltei a ter esse pensamento, porém quando me formei eu fui advogar. E aí advogando eu não consegui começar a estudar logo de plano e só depois quando eu realmente consegui me estruturar para deixar o escritório e passar só a estudar, que eu posso dizer que realmente começou a minha jornada, que foi no final de 2017, comecinho de 2018. E quais foram as suas aprovações? Bom, foram muitas aprovações também, acho muito bom dizer isso, né? Porque nem tudo são flores. Mas as minhas aprovações começaram no final de 2018, que foi no concurso do MPU. Depois eu tive algumas aprovações em 2019, que foi no concurso do TRF3, aqui, para analista, e do TRF4 para técnico-judiciário. E aí em 2020 eu voltei os meus estudos para a área de procuradorias e eu tive outras aprovações, que na verdade é uma lista, né? Mas as mais relevantes, tem uma em Minas, que eu fiquei em quarto lugar, a Câmara Municipal de Vinhedo também fiz, fiquei em décimo primeiro, e Imbel em segundo lugar, advogada da Imbel, e agora a mais recente é a PGM de Vinhedo, que eu consegui o primeiro lugar. Olha só que legal, e você trabalha e estuda atualmente? Olha, eu continuei advogando como autônoma, mas eu trabalho muito pouco, faço outros tipos de serviços, mas eu posso dizer que só estudava realmente, só estudava, né? Se dedicou um período integral, né? Mas então você não assumiu nenhum desses concursos ainda? Não, ainda não. Estou aguardando nomeação em todos eles. E qual que você pretende assumir? Olha, o de Vinhedo para mim é o que mais me atrai mesmo, porque é do lado de onde eu moro, né? Atualmente moro em Campinas. É uma cidade muito boa, eu tenho um carinho por lá, porque a minha família é de lá também. E eu gostei bastante do cargo, quando eu comecei a estudar para a procuradoria, eu comecei a me interessar. Porém, também não fecho as portas para os demais. Pretende continuar estudando? Pretendo. Na verdade, quando eu assumi, eu pretendo estudar para o cargo em si, fazer algum curso para me especializar na minha função, né? E talvez ir para algum mestrado. E futuramente, o meu sonho, na verdade, é o Ministério Público do trabalho. Então, se Deus quiser, se eu tiver também... Vamos ver, né? Eu não quero também fechar muito, falar com certeza, vou fazer isso. Mas depende de como eu estiver também. Meu marido também é concurseiro, então também depende um pouco disso, para onde ele vai. Mas são essas as possibilidades. E os planos podem mudar também, né? Podem. E como que você conheceu a estratégia? Olha, quando eu decidi sair do escritório, tinha uma amiga minha que já estava estudando. E ela falou assim, olha o material do Corujinha. Aí eu falei, nossa, que engraçado, né? Aí eu fui ver, gostei muito do material. Ele... Depois eu... Aí você começa a pesquisar, né? E eu achei realmente o melhor custo-benefício na época. Me adaptei muito fácil, né? Ao material logo de início. E foi assim. Através de amiga. Você começou estudando, então, pela estratégia concursos e depois que passou para a estratégia carreira jurídica. Isso. Na verdade, eu comecei lá em 2018 e continuei sempre pela estratégia. Que bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa preparação. O que você preferia no nosso material? Como que era a sua organização? Tá. O que eu preferia era justamente a organização. Porque, quando a gente começa, é muito difícil a gente conseguir colocar todas as matérias que a gente tem que estudar num cronograma e fazer dar certo, né? Até por isso, no meu início, eu também contratei um coach de estratégia. Fiz acompanhamento com ele. Ele montou o meu horário. E depois, mesmo sem... Depois que passou o período do acompanhamento, Eu continuei utilizando o mesmo, a mesma forma de cronograma que ele tinha feito para mim. Porque deu muito certo. Então, eu sempre intercalei matérias. E o PDF do estratégia, eu seguia na ordem que ele vem mesmo. Ia até o final. E depois eu pegava as questões e também fazia as questões do próprio material. Que já era uma forma de revisão para mim. Então, na verdade, para mim, os materiais de estratégia eram completos. Eu não precisava sair dali. E isso facilitava muito a minha organização. Então, o coach foi realmente bem importante nesse passo para você. Foi. Foi muito importante. Eu acredito que a questão da organização facilita muito a vida do estudante, né? Às vezes, a gente escuta as pessoas falarem que estudam 10 horas líquidas por dia. E a gente fica pensando, né? Como é que isso é possível. Mas, com organização, acho que a gente consegue estudar menos, com mais qualidade. E fazer render, né? Ver que dá certo também, dessa forma. E quantas horas líquidas que você estudava? Variou muito durante todo o processo. Mas, geralmente, eu mantinha 6 horas líquidas por dia. E véspera de prova, um pouquinho mais. Agora, nesses dois últimos anos, eu até posso falar que eu estudava um pouquinho menos. Em torno de umas 4 horas e meia, 5 horas líquidas. Porque, entrando em ritmo de revisão, aí fica mais fácil, né? Também fica... É diferente, porque tem matérias que você já começa a se acostumar e você vê que aquilo fica fácil para você e começa a fluir. É muito bom. É muito bom sentir que você evoluiu. Você estudou direcionado para esse concurso da PGM de Vinhedo por quanto tempo? Olha, esse concurso da PGM de Vinhedo, ele saiu no começo de 2019. Então, foi um dos concursos que ficou suspenso durante a pandemia. E, quando os concursos voltaram a ser retomados, a gente não tinha nem certeza que eles ocorreriam, né? Então, eu estudei pouquíssimo tempo voltado para esse edital. Eu estudei um pouco em 2019, acredito que em torno de 3 meses. E um pouco também agora, na véspera, né? Acredito que em torno de uns 2 meses. Porque era prova atrás de prova agora, né? Então, quem está em ritmo de PGM sabe que todo final de semana, pelo menos em São Paulo, a gente tem pelo menos umas duas provas. Então, o foco no edital, ele fica um pouco prejudicado. Só que como a PGM de Vinhedo, ela tinha matérias que eram muito favoráveis para mim, porque eu vou muito bem em português, em matemática, eu vou bem nas matérias gerais e elas tinham as específicas também. Mas eu consegui focar no final, na reta final, nessas matérias gerais. Porque eu sei que o pessoal não dá muita bola, né? Então, eu comecei a focar nas matérias gerais e deu certo. E como você já tinha essa base de estudos, por ter feito vários outros em outras áreas, né? Áreas de tribunais. Como é que você fez para adaptar os seus estudos, para revisar essa quantidade de conteúdo mesmo? Ah, legal. Eu desenvolvi um método único, eu acho. Eu peguei os resumos que tinha do material de estratégia, imprimi todos. Todos. Fiz uma pasta de cada matéria com os resumos da estratégia. Com o tempo, eu ia fazendo questões e eu ia anotando as questões que eu errava ou as questões que eu via que caíam com mais frequência nesse resumo. Então, ficou um resumo em cima de outro resumo, do meu próprio resumo, né? E esse material virou o meu material de revisão oficial. Então, toda véspera de prova, você sentia necessidade de rever um ponto específico da matéria. Eu pegava esse resumo da estratégia que já era bom, já tinha, né? Com base na avaliação de especialistas, o que mais cai. Com base no que eu coloquei lá, que eu tenho mais dificuldade e que também via que caía muito. E relia aquele material. Então, para mim, eu construí, né? Lógico que foi uma construção ao longo de muito tempo. Mas foi um material que, esse material me ajudou, assim, em todos os provas que eu fiz a partir de então. E das ferramentas do estratégia, o que você utilizava mais? Os PDFs foram os principais, realmente. Eu assistia videoaulas, adorava ver as videoaulas de português, de informática, que ajudava demais ver lá, né? O que está sendo feito em cada ferramenta. Matemática também via um pouquinho. Eu gostava de acessar o passo estratégico, porque também em véspera, né? De prova, assim, às vezes a gente fica nervoso e quer acessar um material diferente. Eu achava legal, achava bastante útil. E o sistema de questões também, também eu cheguei a usar um pouquinho. Bom, eu queria que você falasse então para o pessoal o que é o passo estratégico e de que forma que isso foi tão importante para você. Bom, o passo estratégico, ele é um compilado, né? Ele é basicamente um resumo, só que um pouquinho mais extenso. Ele fala os principais artigos que tem, que você tem que ver relacionado àquela matéria. É um resumo direcionado, digamos assim. Então, você consegue, com base nele, se você tem pouco tempo para estudar ou se você realmente quer só revisar, você foca naquilo que é mais importante. Então, eu acho que ele ajuda nesse sentido. Para quem não tem familiaridade com as matérias, também é muito legal. Porque, às vezes, na correria, você deixou uma matéria ali para a última hora e você quer ver o que tem mais chances de cair, é certeiro. Você ganha tempo, então. Você ganha tempo, com certeza. Você chegou a fazer simulados? Muitos e números. Nesse ano, na verdade, eu fiz mais prova do que simulados, porque todo final de semana, acho que a partir de julho, eu tive prova. Então, acabou que as provas eram simuladas, né? Mas, os simulados do Estratégia eu fiz para vários cargos. Às vezes, quando se não tinha para o meu cargo, eu fazia de outro cargo, tinha umas matérias afins, né? E acho muito importante, muito importante, cronometrar o tempo, fazer como se fosse o dia da prova mesmo. E o que você faz na véspera da prova? Além de surtar? Eu leio os meus materiais que eu fiz. Eu não gosto de fazer questões, porque me deixa mais aflita ainda. Eu aumento o meu ritmo de estudos. Então, geralmente, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de descansar antes de prova, não. Eu gosto de pegar firme ali, dar o meu máximo, eu foco no dia seguinte, que é o dia que eu vou ter para descansar, e aproveito os últimos momentos ali, porque eu sei que faz muita diferença em véspera de prova. Eu sou o tipo de pessoa que está ali com a minha folhinha antes de entrar na prova, sabe? E qual matéria você tem mais dificuldade? Mais dificuldade? De procuradorias é financeiro, porque é que eu tenho menos familiaridade. É a matéria que eu não tinha visto anteriormente, é uma matéria que tem bastante coisa para decorar, e são conceitos difíceis mesmo, né? Para mim, então, acho que essa é a pior matéria. E quando você saiu da prova, teve a sensação que realmente tinha ido bem, que poderia talvez alcançar essa primeira colocação? De forma alguma. Eu fui para a prova com uma colega que eu tinha acabado de conhecer, que também ia fazer a prova, e a gente foi junto. Quando a gente saiu da prova, a gente começou, nossa, aquela questão de atualidades, ai, eu não sabia nada. Aquela choradeira, né? E no final das contas, ela ficou em terceiro. Olha só as duas que foram juntas. As duas foram juntas, ela ficou em terceiro. Teve rolo aí, né? Ai, imagina. Nossa, mas foi muita coincidência. E, mas eu acho que a sensação é sempre essa, assim. A gente acaba até desacreditando, sabe? Que um dia vai ser possível, mas quando chega, é uma sensação muito boa. E como que foi esse dia, então, quando você viu o seu nome na lista de aprovados? Nossa, eu saí pulando pela casa. Eu e meu marido estudamos, né? Ele também presta concurso para delegado. E eu saí do quarto pulando que nem uma maluca. E ele falou, nossa, o que aconteceu? Aí eu falei, eu fiquei em primeiro lugar em Vinhedo. E ele sabia da importância que tinha esse concurso para mim, né? Por eu ser, por eu ter relação com a cidade. E por ser uma longa jornada. A gente, quanto mais tempo passa, né? Mais a gente acaba se emocionando, assim, quando vem um resultado positivo. E foi muito bom, assim. A gente percebe que tudo valeu a pena. Bom, eu tenho certeza que ele está muito orgulhoso de você nesse momento. E como que foi essa relação, então, dos dois estudando? Um apoiava sempre o outro? Nossa, maravilhoso. Eu acho que se todo mundo pudesse ter um namorado com um curseiro, é uma ótima escolha. Porque a gente acorda no mesmo horário, a gente respeita o estudo, né? A gente moramos juntos já há bastante tempo. Então, a maior parte da minha preparação realmente foi morando com ele, né? E, por incrível que pareça, os dois estão passando agora juntos também. Então, ele também está alcançando sucessos agora. E é muito legal a gente poder comemorar isso juntos, sabe? Cada um conhece o que mais dói, né? No outro, a aflição de ir fazer uma prova, de ter que chegar no horário. E a necessidade realmente de renúncias, né? Que a gente não sai de dia de semana, dificilmente. De final de semana também não pode estender muito, porque eu gosto de acordar cedo para estudar. Então, esse entendimento facilita bastante a vida do concurseiro. E aí, um sempre motiva o outro. Então, em algum momento, vocês pensaram em desistir? Olha, desistir nunca passou pela minha cabeça. Eu já tive momentos que eu precisei descansar. Precisei descansar. Principalmente na pandemia, eu achei que foi muito importante. Teve dois meses que eu não estudei. Assim, estudava muito pouco. Estudava uma hora por dia. Mas tive que parar, refletir. Realmente, tirar um tempinho para cuidar da mente. Porque concurso não é só estudo também, né? Então, como eu não estava podendo fazer exercício físico, o que eu acho muito importante fazer durante a preparação, foi um momento bastante complicado, bastante pesado. Os dois sem prova. Então, esse apoio nessa época foi também o que nos motivou um ao outro. E como você disse também, foram várias reprovações antes de um primeiro lugar chegar, né? Sim, muitas. E muitos, a gente começa a ir comendo pelas bordas, né? Então, começa ali a alcançar o trigésimo lugar, e depois o décimo, e depois o quarto. É muito, PGM é muito importante fazer várias provas. Porque, às vezes, você vai muito mal em uma, inclusive. E na outra, você vai atingir o seu primeiro lugar. Então, tem muita prova, muita oportunidade. Por isso, justamente que eu voltei os meus estudos, depois que eu vi que tribunais tinham dado uma parada, eu voltei os meus estudos para procuradorias. Porque em São Paulo também tem muita opção. E não me arrependo de forma alguma da escolha que eu fiz. E valeu a pena, então? Com certeza. Então, agora, para a gente encerrar, Stephanie, vou pedir para você deixar uma mensagem de motivação para quem está estudando também, de repente, passando por essa fase, inclusive, de reprovações, né? Que em breve essa aprovação chegue. Tá bom. Tem uma frase que é da atriz que fez Star Wars, que eu gosto muito. Ela fala que você não precisa aguardar a confiança chegar para você fazer. O importante é a ação. Então, vai e faça. Com o tempo, com os estudos, começa a fluir. E você percebe que a confiança, ela acaba seguindo você. Então, é isso. Não espere você ter todas as condições favoráveis para começar a estudar. Pega o que você tem hoje e começa. Começa aos poucos. Você vai perceber que a evolução vem e, no final das contas, é muito gratificante. Que bom. Então, excelente mensagem, Stephanie. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada, né? Compartilhar um pouquinho da sua história. Parabéns novamente. Obrigada. E para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário também. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.